olá galerinha aqui tá falando aqui a paiana já trazendo pra vocês mais um episódio de medieval dinaste se vocês viram o episódio anterior tá eu contratei na capa do vídeo eu contratei um fazendeiro acho que deve estar dormindo que acabou de amanhecer tá ele tá aí trabalhando aqui na fazenda e eu percebi de eu colocar o fazendeiro para trabalhar né um empregado para trabalhar aqui na fazenda eu precisei desse celeiro aqui tá é o celeiro não é eu precisei do celeiro para poder conseguir fazer com que um npc trabalha aqui então eu coloquei esse celeiro aqui tá em off depois da gravação que eu não sabia antes não precisava de celeiro para colocar né pra trabalhar muita coisa mudou então eu tô eu tô reaprendendo a jogar o jogo de novo né então porque eu perdi 22 vídeo de gravação eu já tinha gravado esse episódio mas a catela ficou toda preta não sei o que tá sentar afino um desafio gravar com o bs tá bom eu gravei desculpa aí caso você ter ouvido o carro aí gente eu perdi do seu episódio com foi foi eu fiz o episódio de do modo história fazendo a admissão do unigost né que eu fui lá falar com sabor e tal discutou um pouco mais da história do nosso tio e tal perdi esse episódio aí eu eu craftei eu fiz esse aqui no episódio que eu perdi essa ferraria eu fiz a ferraria e fiz a oficina nível 2 eu perdi episódios ficou a tela toda preta e só saiu a minha voz só saiu a minha voz com a tela toda preta não sei o que aconteceu aí pronto vocês não conseguiram ver eu perdi outro episódio que foi muito top mostra localização de bolsas de moeda de bolsas de moeda encontrei três bolsas de moeda uma vocês viram que naquela ilha ali né aí encontrei outra bolsa de morta aqui assim ó bem aqui em cima aqui ó nesse local aqui tem uma bolsa de moeda tá aí vindo pra cá e aqui assim ó tem mais uma bolsa de moeda eu fui lá mostrei todinho no vídeo pegando as moedas bastante dinheiro dois mil três mil acho que eu guardo o dinheiro e perdi os vídeos mostrou a localização das bolsas de moeda localização de palo localização de baú encontrei bandidos eu encontrei banda um acampamento de bandidos tirei até a a print para fazer a capa do vídeo com o acampamento de bandido eu perdi a gravação achei um acampamento com dois bandidos com a fogueira tudo muito legal porque até então eu tava duvidando que o jogo tinha bandido porque eu nunca tinha visto um bandido né aí eu saindo aí da do missão né aí encontrei o acampamento de bandidos matos matei os bandidos tudo em gravação tiram a foto do acampamento para fazer também perdi o vídeo todinho o vídeo foi muito top muito top perdi meio que eu tô sem saber o que fazer nesse né meio que eu tô sem saber o que fazer nesse mas a gente vai saber que a gente vai fazer nesse vídeo aqui vamos tentar aqui cadê o fazendeiro ainda tá dormindo esse fazendeiro meu o fazendeiro você não vai trabalhar na mafi a tua esposa eu acho que a tua esposa né já não sei ela foi chover ela aqui ela foi caçar foi caçar aí eu fiz bastante comida também gravação tem alguém aqui com a missão eu acho que ela tá com uma missão cadê ela ela tá aqui na cabana de caça eu posso te ajudar com alguma coisa eu estou com sede mas não tenho o principal ingrediente para mim a bebida favorita fruta 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 silvestre vamos caçar pior que continuar a com certeza pegar uma vocação as fruta silvestre para ela mas eu acho que caraca eu acho que tá verde né antes eu tinha aqui mas acho que estragou todas as frutas que eu tinha aqui meu olha aí eu tô com comida aqui ó fiz ensopado de de cenoura que deu cenoura ali na plantação o episódio que eu perdi eu mostrei fazendo aí vendi algumas cenouras alguns também fruta silvestre meu deixa eu ver se tem já aqui na eu sei que é nessa estação que tem eu não sei se já amadureceu as fruta para pegar para ela já 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 ela não fala quantas fruta silvestre ela quer bom mulher você é caçadora trabalha no mato não perguntou as próprias frutas porque não entendi isso tá vamos aqui entregar as frutas para ela olá senhora aqui está ganhamos reputação então eu tenho uma missão aqui que é caçar javali eu tenho uma aqui para caçar javali eu tenho outra aqui com edon e a história de unighost não terminou ainda tá esse aqui no caçar javali e essa aqui que é da esposa precisa de dois linho e nove couro couro você deve ter cor aqui né meu filho aqui para você caçar couro só tem seis couro bora querida caça couro aí é precisão você está fazendo o que dessa casa desse negócio aí vai caçar não é bora caça opa tem bastante cor aqui ó nove couro esse por aqui roubado não vai esse por roubado então eu peguei esse aqui nove couro e linho linho eu acho que tenho aqui cenoura semente de cenoura bota pra lá essa semente aqui e colocar a semente aqui tá errado em botão semente que lá linho 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 não achei que não tem um linho eu acho que não tem um linho eu acho que não tem um linho não gente bora ver aqui na cabana de caça a cabana de caça que é na cabana aqui achei que o linho deixa eu botar essa semente aqui ai eu comprei também essa foice e comprei essa tesoura cenoura porque eu já tava pensando em comprar semente de cenoura ó tem uns doce cenoura aqui baladona as frutas tá aqui deixa eu botar essa cenoura lá pra dentro vai lá pra dentro repolho também vai pra lá esse aqui é semente depois eu tenho que plantar centeio mas que tu não tá na época de linho né nem sei onde é que compra esse linho caraca deixa eu botei esse saco simples pra cá também ok cadê a o que que tá faltando aqui será que ela não tem faca pra caçar porque tá deixa eu ver se tem faca aqui é não tem faca a gente vai ter que fazer faca não tem faca pra caçar não tem faca acho que a gente vai ficar por aqui mesmo ajeitando um pouco aqui as coisas aqui pela base pedra, 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 pedra uma pedra caraca uma pedrinha uma pedrinha eu tenho picareta eu tenho comigo picareta deixa eu ver se eu tenho picareta não tem picareta acho que aqui deve ter alguma picareta me diz que aqui tem picareta aqui tem picareta, 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 picareta acho que lá na minha cabana deve ter picareta, vamos lá rapidinho, pega uma picareta, tá te chamando, vem aqui, achei uma picareta, ok, aqui tem linho, tudo isso aqui eu encontrei aqui, um monte de dinheiro eu tenho, um linho eu tenho, tem que ir atrás de pedra, eu vou pegar pedra e já volto, minha vila está muito bonita, olha aí, aqui é o campo de plantação, olha aí minha vila, minha vila, deixa aí nos comentários, o que vocês estão achando da minha vila, que lugar plano legal, que lugar é esse que você está, vou mostrar aqui, eu estou bem aqui, está vendo, estou bem aqui, aqui tem uma ponte, você atravessa e vem para cá, fica bem aqui, bem aqui eu estou, então deixa eu fazer agora as facas, eu só consegui, deixa eu ver quantas pedras eu consegui aqui, 18 pedras, a gente vai dar para fazer algumas faquinhas, a gente precisa das facas para caçar, acho que é por isso, eu não vou faca, acho que é por isso que ela não está caçando, eu vou ver se o outro não está fazendo, trabalhando a coisa, se está faltando ferramenta para mim, ela inchada, alguma coisa do tipo, vai que está faltando, acho que é por isso que eles não estão trabalhando, estão aqui dentro, está faltando alguma coisa, ó, ó, faca aí minha vila, vai trabalhar, vou ver o que está faltando aqui, porque ele está aqui dentro, ó, e está faltando alguma coisa aqui, quando eles estão parados assim, é porque está faltando alguma coisa, tá, a enxada, tá, a enxada eu não estou vendo aqui, ó, enxada eu não tenho, está vendo, então vou ter que fazer uma enxada, o que é que vai fazer uma enxada, um ator e cinco graveto, vamos fazer mais de uma enxada, vamos fazer mais de uma enxada, e botar ali dentro, né, então, aqui, bicho, eu tenho que farmar em off, viu, vou dar gravação, vou jogar um pouco em off, que é para cortar madeira, deixar cortada aí já, pegar umas pedras, uns graveto, né, porque aí na hora da gravação, não tem que estar fazendo isso aqui para você ficar vendo, bora, madeirinha, corta, cortou, cai agora, que boa, aqui, eita, vai, pegou aqui, fazer três, quatro enxadas, é três ou quatro? vamos ver, vamos ver, enxadas, vai dar para fazer quatro enxadinhas, boa, a gente vai botar lá, tá, vamos botar as enxadas aqui, tá, prontinho, deixa eu ver se é por causa da enxada mesmo, que ele não está trabalhando, porque nós temos fertilizante, a gente tem, semente a gente tem, né, foi se a gente tem, saco, a gente tem, porque tinha dois, outras que já desgastou, já, aqui, deixa eu ver aqui, moinho, 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 ok, vamos ver se é por causa disso, o que tem plantado aqui, aveia, aqui nós temos, tem que fertilizar isso aqui, beterraba, aqui não plantou nada, nessas arvorezinhas, está crescendo, tem que comprar mais árvores para enxerir isso aqui tudo, isso aqui vai ficar top, quando ficar aquelas árvores grandonas ali de fruta, ai, vai ficar top demais lá embaixo, como tu olhada, vai ficar muito top, eu estou aqui na cidade, deixa eu falar como, mas, quem é? gente, ela já está 100%, tá, mas eu não vou pegar ela agora como esposa, ela está com 20 anos, eu estou com 19, vamos conversar mais um pouquinho com ela, como você está, eu nunca me senti, você é muito satisfeita, não, seu sorriso é mais caloroso que a sua própria fogueira, ela gosta desse tipo de piada, tá, ela é assim, é, você está linda onde você está, você já ouviu falar do ferreiro de Ornica, ele está sempre com tesão e querendo dar uma martelada, caraca, deixa eu ver se ela vai gostar dessa piada, gente, já vendo, ela gosta desse tipo de piada, ela gosta desse tipo de piada, você sabia que em algum lugar, eles fazem com o que, se chama divórcio por combate, por combate, para aumentar as chances, o marido fica em um buraco que vai até a cintura, e com os dois, e com um, dois braços amarrado nas costas, caraca, deixa eu ver se ela vai, o que ela vai falar sobre isso, ixi, ainda tem mais, tem, o boi e a vaca foram para o restaurante, sabe quem pagou a conta? eles fizeram a vaquinha, ela gosta desse tipo de piada, então, eu vou fazer isso, eu acho que eu vou pegar ela sim, aqui agora, vamos ver, eu tenho um, hoje não, é, tem uma coisinha para você, ó, próximo dia eu te pego ela, te pego ela, tem mais gente aqui, deixa eu vir aqui, ver, se eu acho o linho, eu quero ver se eu acho o linho, você tem linho, minha filha? não tem linho não, né? não tem linho, tem pêra, repolho, um monte de coisa, mas nada de linho, não tem 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 linho, mas ele tem árvores aqui, ó, vou comprar, são quantas? caraca, ameixa, cereja, macieira, cereja, vamos comprar mais, vou comprar mais duas de cereja, duas de macieira, ó, a dinheita indo embora, vou comprar o que aqui mesmo? a cereja e macieira, pera, caro, lúpulos, lúpulos é bem carinho, que dá para fazer cerveja, vou comprar dois lúpulos, vou comprar mais, duas ameixas, duas árvores aí de cada, tá, um, tem mais alguém que vim com mais alguma coisa aqui? ó, você, você tem linho? não, não tem ração, strome, não tem linho, gente, se você souber onde que eu compro o linho, a Débora tem uma missão ali, ó, tem uma missão bem aqui, é um garoto, oi, você, você parece muito forte, para a sua idade, você já pensou em se tornar cavaleiro? não, mas sei bastante sobre eles, você sabia que muitos deles começaram a aprender a lutar com a espada de madeira já na sua idade? acontece que eu tenho um amigo e posso dar a você, porque você é claramente digno, pode aparecer imperceptível, mas certamente é uma excelente arma de treino para uma espirante, a cavaleiro como você, deu um graveto para ele, para surpreender seus oponentes, e você sabe o que mais o cavaleiro faz, faz além de lutar em batalhas? isso também, mas acima de tudo, eles protegem as mulheres e crianças do perigo, garante que nenhum dano seja feito a eles, é sim, este é o princípio mais importante da cavalaria, de verdade, jovem mestre, de nada, aí, tá bom, vamos voltar lá para, para o nosso acampamento, o povo já está indo dormir, já está tudo escurente aqui, eu acho que aqui não tem linho não, acho que eu depois vou dar uma olhadinha aqui perto, aqui endêmica, não é para ver, deixa eu ver se borou, acho que não vai ter também não, não sei, vamos lá, amanheceu, está chovendo, vou beber água ali, estou passando uma estrada aqui, eu quero fazer esse lado de cá, na área dos animais, o que vocês acham? aqui para cá sim, eu quero colocar a casa, descendo aqui, casas, a verdade a minha casa está ali no meio, mas não tem problema, mas as casas dos trabalhadores, vai ficar aqui assim, para cá, então, isso aqui, depois eu vou quebrar, essa cozinha, e vou juntar um pouquinho aqui, porque aqui ela está pegando muito espaço, porque ela é pequena também, ela vai aumentar, não sei se ela vai aumentar de tamanho, não é? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, eu quero fazer aqui, já a criação de porcos, sei lá, a criação de porcos, vocês acham? de galinha e porco, fazer aqui um negócio, por galinha e porco? vamos ver aqui, a... espera, que animais, eu posso fazer, de galinha, o celeiro de galinha, tá vendo? o celeiro de galinha, está meio torto, né? o de porco, a última construção, não posso mais construir, eu tenho que ter mais pontos de dinastia, quantos pontos de dinastia eu tenho? conhecimento, gerenciamento, mil, mil, por que eu não posso mais construir? por que? por que eu não posso, o tipo de construção, de criação de animais, houve pena? o tipo de construção, de animais, galera, esteto, quando é esteto, limite de construção, é seguido, 10 a 10, como é que a gente aumenta, galerinha? me diz aí nos comentários, como é que a gente aumenta? vamos construir aqui, como é que a gente aumenta o limite de construção? eu quero construir mais, será que eu tenho que ter, mais pontos de dinastia? hein? será que eu tenho que ter mais pontos de dinastia, para construir mais? o que eu falo, é cedeu, né? eu não consigo construir mais nada, está chovendo, eu não sei se o som da chuva está mais alto, do que a minha voz, gente, cadê o negócio de construção? rapaz, eu vou ter que fazer, a última martelada, a última martelada, eu mudei aqui o jeitinho, ver que está virado para lá, aí vou fazer assim, eu fiz mais duas estradas, uma aqui que vai descer para lá, e outra que vai descer para lá, o que é aqui, acho que assim fica melhor, do que aqui do lado, não acabou não, ainda tem um aqui, vai ficar legal assim, o galinheiro virado para cá, agora pronto, agora acabou, não, vai ser de taubas, deixa eu fazer taubas aqui, não sei se eu tenho prontas aqui dentro, deixa eu criar algumas aqui dentro, falta um vinte, um dez, vamos pegar, deixa eu ver se dá para pegar as vinte, assim e pesar, vamos lá, colocar lá a estalva, para a gente, acelerar aqui, aí sim, agora nós temos galinha, agora o negócio agora é comprar galinha, fizemos o celeiro, agora, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho aqui, para ver se dá para comprar galinha, eu tenho aqui, vamos ver se será que dá para comprar galinha, hein galera, vamos lá ver se dá para comprar galinha, vou lá e já volto, essa estação também já está passando, já, deixa eu ver se o pessoal está trabalhando aqui, pô, esse negócio aqui não vai ir a, coisa não, deixa eu ver se ele plantou as árvores, ou eu tenho que plantar as árvores, ele não plantou as árvores, a desinchada está aqui, o que ele está trabalhando? celeiro, está faltando alguma coisa, enxada, saco e foice, ferramentas, sem trabalhador, como assim sem trabalhador? claro que tem trabalhador, sem trabalhador, gente, como assim? como é que o trabalhador saiu daqui? pior que ele está sem mesmo, como que ele saiu daqui? ah pai, a agricultura, trabalhou no celeiro, ele vai trabalhar na fazenda, tem que arranjar mais um, para trabalhar dentro do celeiro, mas para fazer, arranjar mais, mais um, para trabalhar com os animais, outro dentro do celeiro, para alimentar os animais, caso mais doce, então tem que arranjar mais um casal aí, de homem e mulher, pronto, acho que é por isso que ele não estava trabalhando, agricultor, caraca, era por isso que ele não estava trabalhando, meu, saiu ali, eu não sei como, que saiu, então eu vou lá rapidinho, ver a galinha, como é que a gente faz para comprar, pelo menos duas galinhas, no comecinho ali, um macho, uma fêmea, tem que ter macho e fêmea, tem galo e tem galinha, então galo é o macho, com certeza, claro né, vamos lá, aqui vende galinha, vou ter que comprar um galo, comprei um, agora, cadê, comprei um feminino, e o masculino, então você aperta aqui, aí abre aqui, tá vendo, aperta F, coloca o slot, esse slot é, eu comprei o pintinho, que é mais barato, espero que eu tenha comprado, um macho a fêmea, e você vende ração, vixi, acabou o dinheiro, extruma e ração de animal, vou voltar, vou voltar para te ver lá a galinha, comprar um dos pintinhos, melhor comprar os dois pintinhos, é mais barato, então eu tinha mil mesmo, não deu para comprar os dois, chegamos aqui, olha o nosso pintinho, masculino e feminino, tá, como que a gente coloca a comida aqui, porque eu acho que eu tenho, algumas rações, guardada, eu achei por aí, nos barril na praia, deixa eu ver se aqui, qual tem ração, estilizante, ali tem um negócio ali, eu preciso de lenha também, tá, sem lenha, deixa eu fazer lenha, eu tenho alguma coisa aqui, tem um tora, tem um quatro tora, fazer lenha com essa tora, fazer lenha, agora, a lenhazinha aí, tá, lenhando, 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 pronto, acabou, a gente coloca aqui, a lenha, eles vêm buscar automaticamente, cadê a lenha, 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 olha aí, isso aqui eu vou guardar, porque, tem lenha, isso aqui, a lenha tá aqui, 16 lenha, ração de animal, comprei uma, deixa eu não botar a lenha aqui dentro não, não, a lenha é pra ficar aí dentro, aí agora eles vão buscar a lenha, tá vendo que o negócio de lenha ali desapareceu, agora só tá mostrando, que os animais estão com fome, deixa eu botar a graveta aqui, a uva aqui de volta, acho que aqui dentro eu tenho ração de animal, deixa eu ver aqui, me diz que eu tenho ração de animal, por favor, estrume, me diz que eu tenho ração, gente eu tinha ração de animal, eu lembro que eu tinha ração, como é que eu faço ração de animal, vamos lá no celeiro ver, se dá pra gravar a ração de animal por lá, vamos lá no celeiro, aqui tem fertilizante, não, 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 não tem, a ração de animal, grão de aveia, grão de centeio e canudo, e aqui o que que fala? farinha de trigo, farinha de trigo, grão, grão de aveia, e grão de centeio, será que eu não tenho aqui grão? grão, grão de centeio, eu tenho, grão de centeio, aveia, não, não tem um grão de aveia, eu vou fazer isso em off, galerinha, porque eu já tô com 32 minutos, de gravação, tá bom, já tá escuro também, 32 minutos de gravação, e é isso aí, se você chegou até aqui, muito obrigado, e até a próxima gameplay, bye bye, fui, beijo, fiquem com Deus, não esquece de deixar aquele likezão, se você ainda não deixou, não feche sem deixar o like, olha, se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreve, e ativa o sino aí, da notificação, porque nós temos vídeo aqui todos os dias, bye bye, fui,